Palmino, essa competição começou agora dois jogos, o primeiro jogo aí o Lyon que venceu, e agora o time da Revelação. A sua avaliação nessa competição, o que representa isso, o que é isso, o que é esse movimento, principalmente para você, o que representa? A Taça JTB Ceguinhos para mim é um marco, porque há muito tempo eu trabalho, dedico a maior parte da minha vida no esporte, no futebol para ser mais exato, e isso me premeia, é uma premiação para tudo que eu represento no futebol. E hoje teve o início da segunda edição da segunda Taça JTB Ceguinhos, e tivemos a vitória do Barcelona, e a vitória agora do Revelação sobre o Boca Junho, o atual campeão da competição, e isso é só o início. Muitas coisas ainda há de acontecer, muitas coisas boas, muitos placares, muitos resultados surpreendentes. Certo. Robino, essa força de vontade de você trabalhar no futebol amador, esse movimento, sabendo que é tão sacrificado, às vezes sem apoio, às vezes até preconceito mesmo, tudo isso assim, novamente eu pergunto para você, essa tua força de vontade, o que é isso? Mas isso repercute de a pessoa ser ruim de bola, né? Então, tudo o que me trouxe para o mundo do futebol foi, eu como jogador, péssimo, mas Deus me deu um dom que deu para poucos, a parte da organização, da administração. E eu aprendi depois da perca da minha visão, que a gente deve, nós devemos fazer uso daquilo que a gente tem, né? E graças a Deus, Deus me contemplou durante o longo da minha vida, na parte administrativa, a parte de organização, já trabalhei em outros campeonatos, fiz quando morava na Vila Palmeira, várias edições de campeonato, fui para o Pará, sou conhecido na cidade de Capanema, também pelas competições, a qual eu organizei, e aqui em São Luís não poderia ficar à toa, né? E o resultado é esse, em 2017 nós tivemos a primeira edição, que foi um sucesso, e começamos hoje, graças ao nosso bom Deus, com a benção do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, é o que você acabou de presenciar, né? Hoje é domingo de Páscoa, dia especial, muito Páscoa Família, dia Reflexão, Páscoa Passagem, recado para você, o que é isso aí que representa? Uma boa Páscoa para você. A Páscoa, tem muitas pessoas que eles invertem a situação, né? Eles vivem em via única, porque para mim a Páscoa, ela representa todos os dias, é como o Natal, é como o Dia das Mães, a Páscoa, para nós, seres humanos, ela deveria existir todos os dias. Todos os dias a gente teria que ter esse sentimento de paz, de respeito, de amor para com o próximo, mas nós esperamos, esperarmos, 365 dias, para nós celebrarmos, um dia de Páscoa, é um dia especial, porque nós, cristão, católico, independente da religião, ele representa a morte de Cristo, né? Ou a ressurreição de Cristo. Mas, essa ressurreição, nós devemos ter no nosso coração, que isso foi feito todos os dias. Certo. Então, a Páscoa, para mim, é uma data em especial, mas ela é muito mais especial, porque eu carrego dentro de mim a Páscoa, todos os dias. Muito bem, finalizando a nossa entrevista aqui, qual é a mensagem que você dá para essa rapaziada toda que está aqui nas competições, jogadores, treinadores, árbitros, até a imprensa também, né? A sua mensagem aí. A mensagem é que Deus possa tocar no coração de cada um das pessoas que estão aqui presentes nesse recinto, e que eles possam, abram um leque em sua vida, que ele possa amar o próximo como a si mesmo. Que ele dê uma, faça uma reflexão, não importa, hoje nós não tivemos derrotado nem vencedor, tá? Nós tivemos vencedores, porque todos que estão aqui são vencedores, tá? Então, a minha mensagem, que eu quero levar a cada uma das pessoas aqui presentes, é que tenham, em primeiro lugar, Deus nos seus corações, e que também possam amar o seu próximo como a si mesmo. Obrigado, uma boa sorte na sua competição, viu, Bob? Muito obrigado. Ok.